Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Venha ao Deus, venha ao Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Venha ao Deus, venha ao Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Então vem me sentiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória com o meu Pai Nós estamos aqui, tão sedentos em Ti Venha ao Deus, venha ao Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me sentiar Teu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória com o meu Pai Então vem me sentiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu E a Tua glória com o meu Pai E a Tua glória com o meu Pai Teu poder Teu poder Teu poder Pra sempre, amém Então vem me sentiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória com o meu Pai Então vem me sentiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu A Tua glória com o meu Pai A Tua glória com o meu Pai